Nós somos o Cicobi e esta é a nossa nova letra. Cada traço foi desenhado de forma exclusiva pelo renomado estúdio tipográfico Fábio Hague, em cooperação com representantes de diversas áreas do Cicobi. Por isso, mais que uma tipografia, a fonte Cicobi é a expressão da nossa identidade. De A a Z, um DNA humano, cooperativo, singular e todo nosso. Uma família, dois tipos, diversas possibilidades. Juntas, as duas fontes traduzem a voz do Cicobi e cooperam para composições harmônicas. É hora de ir além das palavras. Vamos juntos escrever os próximos capítulos com a nossa fonte própria.